Olha só, deixei na água para criar a raiz. Agora eu vou plantar. São várias mudas dessas daqui. Várias mudas dessas. Vou plantar lá no muro de fora a fora. Vai ficar a coisa mais linda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, já vim de lá. Daquele comecinho ali, daquele cantinho. Fui plantando, plantando. Algumas que já tem flores. Até lá no canto. Agora aqui, tenho que replantar essas daqui. Olha, e mais algumas que estão lá para cima. Eu tive que tirar elas quando estava mexendo aqui, olha que gracinha. Agora eu vou caçar um cantinho para elas. Pronto, plantei essas daqui. Agora, estou até cansada. Plantei todas aqui nas beiradinhas aqui do muro, daqui a pouco, daqui a uns dias elas pegam, né? Pode estar meio esquisitinha agora, né? Minhas plantinhas, mas... Depois elas pegam o formato de plantas de jardins. Olha que linda. Aí elas ficam todas bonitinhas, olha. Vou arrumando aos poucos para ficar com a aparência mais bonita. Tem outras plantas para plantar aqui também, olha. Tem várias ainda para plantar. Essa aqui dá uma flor tão linda. Olha. Agora, só jogar água, água elas, esperar elas crescerem. Pronto. Um pouco já... Um pouco já foi começado, já. Olha só, plantei a citronela aqui. Olha que coisa mais linda esse pé de citronela. Plantei ele aqui na beira do muro. Aqui plantei o chuchu. Assim que ele crescer, eu vou fazer a parreirinha para ele. Olha que coisa linda que ele está. Bem verdinho. Aqui estão meus almeirão nos pets, nas garrafas. Olha que linda. Ontem eu fiz esse canteirinho aqui. Aí eu plantei, fiz esse canteiro aqui. Plantei essas alfaces aqui. Olha que linda que estão. Nem sentiram, olha. Coisa mais linda. Aqui do lado fiz outro. Mais um canteiro. Mais um canteiro, dois canteiros de alface. E aproveitei para plantar essa, esse antulho. Acho que é antulho que é o nome desse aqui. Plantar aqui. E aqui eu plantei mais, mais um também. Tem vários ali para plantar ainda. Tem bastante desse aqui para plantar. Linda essa planta, né? E estou indo. Estou fazendo a plantação das minhas plantinhas e minhas verduras. Verduras não, né? Verduras. Olha que lindo. Está ficando bonitinho. Aqui também, nesse canto aqui, plantei mais um. Bonito. Devagarzinho vai ficando bonito. Olha. As minhas orquídeas vou deixar aqui na árvore mesmo. Ela está bonita. Estão todas brotando. Olha que lindas. Estão brotando. Olha essas daqui que eu plantei também no pezinho de... Perto do pé de abacate. Olha que lindas que estão. Depois que elas foram para a madeira, ficou mais... Mais viçosas, mais bonitas. Olha que lindas. E assim a gente vai fazendo, né? Para depois deixar tudo organizadinho. Essa aqui deitou. Tem que erguer ela. Tem que arrumar ela. Olha aí. Que bonitinha. Já desmanchei esse canteiro aqui. Tinha uns almeirão aqui plantado. Já tirei bastante coentro, almeirão. Aqui logo, logo já está bom para colher também. Olha que lindo que estão. Maravilhosos esses almeirão. Olha que lindo. Aquele roxo ali também já estou comendo. Já estou colhendo. Esses dois pés de salsa aqui. Meu esposo trouxe do sacolão também. Muda. Plantei. Olha que lindo que está. Olha o escovo aqui. Está... Pegaram. Maravilha. Vou passar para o canteiro definitivo e pronto. Olha que lindo. Olha. Três dias já plantado aqui. Nem sentiram. Que benção. Que maravilha que está. O peixinho da horta. Olha que coisa mais linda. Daqui uns dias já dá para fazer de novo. Comer, desfritar. Olha que maravilha. Se deram bem aqui nessa caixa. O peixinho da horta. Que coisa linda. Olha o figo como está lindo. Maravilhoso. Olha que maravilha. Olha esses daqui. Coisa mais linda. Olha. Meu morango. Está madurando. Que coisa linda. Olha que bonitinho. A gracinha. Minha cebola. Cebola roxa. Alho. O couve. Esse couve aqui é uma benção. Maravilha. Nunca parou de crescer. Maravilha. Legenda Adriana Zanotto